O que foi? O que foi? O que foi? Sinta no meu casaco. Vai ter o casaco? O que é que eu coloque o casaco também? Ah, é? Tudo bem. Vou me aborçar, querido. Ah, eu me assustei. Ah, eu me assustei. Ah, eu me assustei. Obrigada. Eu me assustei. Todos a bordo! Desculpe. Espere aí! Vem comigo. Ei, calma aí! Aonde vamos? Cuidado! Sai! Cuidado! 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 Escolta! Larga.